Salve, salve galera! Antes de começar o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, aperte o sininho de notificação Me siga nas minhas redes sociais e nas redes sociais do canal, demorou? E aí galera, hoje eu fui lá pra Prafinha, foi eu e o Lucas Ele logo logo vai ser o novo membro do Lanina Skate Ele e mais duas pessoas, demorou? Calma que vocês vão ver a apresentação de boas-vindas E eu e ele fomos lá pra Prafinha, manobramos Rostou várias manobras E fiquei com o vídeo, demorou? E lá vamos nós Plano Bajo Dois mil e Saman Vim na escola e queria um igual, que nem qualquer adolescente nessa idade Acho que nunca imaginei um final, nem que um dia eu seria chamado profissional Eu só achava legal, ia pra lá e pra cá Sabia nada do mundo onde eu podia chegar Eu era novo demais, preocupação pros pais, prioridade era estudo e o resto depois ser paz Mas eu queria mais, que um calçadão ou um quarteirão Cada impulso era uma nova possibilidade, cada manobra era uma nova habilidade A brincadeira tomou outra dimensão, além da diversão, evolução, aprendizado Pra vida, mas preparado pra vida, tava ligado que a vida era mais que isso, mas eu me empenhava nisso, cada rolê, cada viagem era um compromisso Outras cidades, amizades que ainda mantenho Guardo lembranças e medalhas do meu desempenho Passei por fases, etapas, categorias, mas família ainda via como um moleque que não crescia Só eu sabia o quanto me valeria, ainda vale Hoje em dia eu tenho muito pra agradecer Enquanto o corpo aguentar, pode chamar Que eu vou chegar pro rolê, cê vai ver que é 1, 2 Tarde demais ou na hora certa Maduro o suficiente pra pensar na decisão correta Sonho dos pais vira meta pra gente, minha vontade mais nova tava inquieta na mente A caneta e o papel se atraiam magneticamente Naturalmente as rimas saiam inocentes, mas querendo ajudar Palavras impacientes procurando lugar Entre equações e teoremas, rabitei meus versos Outro lado do caderno era um outro universo Mais interessado em outros resultados Tava mais focado quando parecia disperso O imerso no meu mundo particular Não via hora de poder voltar pro meu habitat Pra compartilhar cada linha nova que escrevi Se o mundo inteiro pudesse nos ouvir Éramos três e pra sempre seremos Consequência do que passamos, do que vivemos Do primeiro show ao primeiro EP Foram vários os sinais pra que eu pudesse perceber Quando tive que escolher nem pensar Galera, se vocês gostaram do vídeo Já deixa aquele like, se inscreve no canal Aperta o sininho de notificação Pra ajudar a firma a crescer mais e mais Estamos chegando a 200 inscritos Com mais persistência nós vamos conseguir É isso E mano, me siga nas minhas redes sociais E nas redes sociais do canal Tamo junto Tchau 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 Tchau